MÚSICA 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 Sou o garimpeiro da sorte, garimpeou da vida, não garimpo a morte. Sou o garimpeiro da sorte, sou o garimpeiro da sorte, garimpeou da vida, não garimpo a morte. Barbeiro do ano, tesouro do dinheiro, os campones tornam a solidão. E a chapada dos vais, das cachoeiras, das festas, da franqueira, nas torres de sangue e lá. E a chapada dos vais, das cachoeiras, das festas, da franqueira, nas torres de sangue e lá. Eu vou fazer. Vamos lançar. Parabular só alegria, viu? Adoração vivo apaixonado e tomai sedia. Oh, linda morena, eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Oh, linda morena, eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Tudo bom por você, tá abraçando meu porro Pessoal de nozinho, minha perninha, minha caralho Abraçando meu porro, toda a região Vamos alcançar meu porro Oh, linda morena, eu não esqueço do teu carinho Tchau, linda morena, eu não esqueço do teu carinho Tchau, linda morena, eu não esqueço do teu carinho Tchau, linda morena, eu não esqueço do teu carinho